O que é o time que acabou marcando essa final? O seu posicionamento, por favor? Gente, para começar, a gente tem que ter muito orgulho. É um time que chega em duas finais, de duas competições enormes, competindo contra times muito bons, e a gente tem que ter muito orgulho. A diretoria está muito orgulhosa do trabalho do nosso elenco, da comissão técnica. Vamos lembrar que esse projeto começou há quatro anos atrás, já são oito títulos. É claro que a gente queria ganhar, mas é futebol, gente, é detalhe. É uma bola que entra, muda tudo. Infelizmente, a bola não entrou, faz parte, mas que é torcida, diretoria. A gente tem que ter muito orgulho do que esse time fez no ano. Temos ainda um brasileiro para disputar, temos ainda mais sete partidas, e temos nosso principal campeonato do ano, que é a Copa Libertadores. Eu tenho a certeza que o time vai deixar tudo em campo, vai ter todo o apoio. A massa vai estar lá, em Buenos Aires, apoiando. E hoje, assim, é lambeza, feridas. A partir de amanhã, é vida nova, vida que segue. E aí, o esporte é isso, gente. A gente tem que levantar a cabeça. Ficamos tristes demais no dia de hoje. Mas saber, sabendo que amanhã temos ainda um campeonato, uma Libertadores pela frente, e temos que parabenizar esse elenco, que deu tudo, deu tudo em campo. Fizemos o que estava no alcance. E, como eu disse, gente, futebol é detalhe. A bola não entrou, tomamos um gol de contra-ataque, muda tudo. E é assim que funciona. Mano, se tivesse entrado o nosso primeiro gol, no primeiro tempo, seria outro ambiente, outra pressão. Mas faz parte. Vamos olhar para frente. Vamos ter tranquilidade, continuar com o nosso planejamento, com a nossa organização. Dar apoio para a comissão técnica, dar apoio para o nosso elenco, que brigou demais. E é isso, gente. Não tem mais o que falar. Acho que agora é unir forças, torcida, elenco, comissão técnica, diretoria, e olhar para frente, e ter orgulho do que nós conquistamos. Mas e nem intercorrências no estádio, Papaião? Acho que agora, viu, gente, não é hora de falar de intercorrência. Aconteceu, infelizmente. Vamos falar do jogo. Chegamos na final. Vencemos etapas muito importantes. Só dois times chegam. É uma competição que começa lá com 90 e tantos clubes. dois chegaram, né? Ficamos entre os melhores. Infelizmente, perdemos a final. Fizemos uma partida no Maracanã boa. Cometemos algum erro. Tivemos chance de ter tido um resultado um pouco melhor. A bola entrou para eles. A bola não entrou para a gente. Vida que segue. E vamos continuar trabalhando. O esporte é assim que funciona. Gente, obrigado. Tchau. Tchau.